Boa noite a todos, meu nome é Brenda, sou da tradução LB, obrigado por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. O tema do vídeo de hoje é fronteiras abertas, viagens liberadas. Primeiro vamos falar sobre as viagens dentro do Japão, o governo japonês está dando desconto para as viagens aqui dentro do território japonês e depois vamos falar sobre as fronteiras agora que estão abertas. Então fique até o final para você não perder nenhuma das informações, ok? Terça-feira passada, dia 11 de outubro, o governo japonês começou um novo subsídio para os que querem viajar dentro do território japonês. O desconto era de 40, máximo 40% de desconto na sua viagem. Para você ter acesso a esse subsídio, você precisa marcar a sua viagem por algum site de viagem ou aplicativo. E eu vou explicar direitinho como que funcionam os valores, né? Mas eu já vou dar uma notícia ruim, ok? Então começou o dia 11, a maioria dos aplicativos, sites, começou a venda desses pacotes de viagem por volta das 10 horas da manhã, alguns foi meio dia. Mas enfim, tinha muita gente tentando marcar uma viagem com esse desconto de máximo 40%. Então, desde que começou, estava muito difícil acessar os sites, aplicativos que dá para marcar viagem. E infelizmente, no mesmo dia, à tarde, muitos aplicativos, sites, já tinham parado e encerrado a venda. Por quê? Porque o governo, ele tem uma verba, um valor X para isso. E como muita gente estava querendo, as agências de viagem ficaram com medo de pegar tanta gente assim e não dá para dar o desconto, né? Tipo, que vai faltar verba ali do governo. Então, muitos lugares, tá? Deu stop agora, né? Aí você fala, ai, Brenda, então você está dando a notícia, mas eu não vou ter acesso a isso, né? Aí é calma, né? Então, o que aconteceu, como eu falei, né? Muita gente quis, então eles estão dando stop, mas aos poucos, né? A previsão é que aos poucos eles vão estar liberando novos pacotes de viagem com esse desconto do governo. Então, eles vão ver quantas pessoas realmente pediram, né? E aos poucos eles vão estar liberando. E também, o de Tóquio só vai começar dia 20. Então, você que quer fazer uma viagem para Tóquio, né? A Disneyland agora está com descontos nos ingressos, né? Desconto de 20% na entrada ali. Então, você que quer viajar para Tóquio é a partir do dia 20. Aí você tem que ficar atento ao aplicativo ou o site que você costuma marcar viagem para ver exatamente que dia que eles vão começar a vender esses pacotes de viagem. Porque nem todos começam exatamente dia 20. Às vezes pode ser dia 21, né? Então, aí você tem que ficar atento. E muitas pessoas estão me perguntando, assim, qual é o aplicativo? Qual é o site confiável? Existem alguns, tá? Eu já comprei um pacote de viagem, né? No caso, eu reservei um hotel com... Nesse aplicativo aqui chamado Rakten Torabero. Aqui eu já tenho meu registro. Eu já marquei um hotel aqui. Na época nem tinha esse negócio do governo, né? Esse subsídio do governo. Mas eles fazem desconto também. A cada período eles vendem pacotes assim baratos. Eu consegui uma viagem bem barata, né? Enfim, então vamos explicar agora, né? Como que é esse desconto, né? É o máximo 40%, né? E se você pegar um pacote que vem, por exemplo, o Shinkansen e o avião e o hotel junto. Aí você tem, cada pessoa, 8 mil de desconto. Lembrando que o valor não pode passar de mais de 40%, ok? De desconto, tá? Se você marcar só o hotel aí, o valor do desconto seria 5 mil ienes. Se essa viagem for no meio da semana, além desse desconto, você vai ganhar 3 mil ienes de cupom pra gastar nas lojas ali, né? Da cidade que você for. E se for no final de semana, é mil ienes. Ok? Então, o desconto é esse. É por isso que muita gente tentou marcar passagem. Porque dependendo do lugar, realmente sai muito barato. Então, agora é ficar atento nos aplicativos, no site, nesses novos pacotes que eles vão estar liberando. E um ponto muito importante pra você que quer marcar essa viagem com desconto, é que você vai precisar do comprovante. Deu pra entender, gente? É que eu não posso falar, senão eles cortam o meu vídeo, tá? Então, você vai precisar do comprovante. Ok? Deu pra entender? Tá? Ou, se você não tiver, você vai lá e faz o teste, né? Pra provar que tá negativo. Ok? E agora, falando sobre as fronteiras. Foi na terça-feira passada, dia 11 de outubro, que as fronteiras também foram novamente abertas. Então, se você estava esperando para vir trabalhar no Japão, ou trazer a sua família, algum parente do Brasil, ou vir viajar e conhecer esse país, finalmente as fronteiras agora estão abertas. E, até então, tinha o limite de entrada no Japão, né? Por dia, só podia entrar 50 mil pessoas. E nesse número, 50 mil pessoas, tá incluído os japoneses que estão voltando do estrangeiro, os que têm reentre, e também as pessoas que estão, pela primeira vez, vindo no Japão a viagem, né? Ou a trabalho, né? Então, o máximo por dia era 50 mil pessoas. Só que, tava muito difícil, né? Embora tava liberado vir trabalhar aqui, e o turismo, né? Tava liberado, se fosse em tour, né? Que você já vinha, já tudo programado, tava liberado, mas tava muito, uma coisa muito difícil, muito burocrático. Então, nem chegava a 50 mil quem vinha pro Japão. Inclusive, no mês de setembro, foi somente 146 mil pessoas que vieram no Japão pela primeira vez. A trabalho ou a viagem, só foi 146 mil pessoas no mês passado. Se fazer uma comparação com 2019, em setembro de 2019, foi 1 milhão e 943 mil pessoas. Então, tem uma diferença muito grande, né? De 2019 e agora. Então, agora que as fronteiras, né? Estão abertas, a expectativa é que venham muitas pessoas pro Japão. É isso que todo mundo espera, né? Quem precisa de mão de obra, e pessoas que também trabalham com turismo, né? Os pontos turísticos também, né? Eu fui em alguns pontos turísticos, né? Mês passado, e realmente tá tudo bem vazio. Então, a expectativa agora é que esses lugares enchem de pessoas, né? Pra economia voltar novamente nessa parte. Porque um boato que tava rolando, né? É que se continuasse assim, muitos pontos turísticos, pessoas que trabalham com turistas, hotéis, iam começar a abrir falência. E não é só isso, né? A questão é que as pessoas que trabalham ali, ia ficar desempregado. Ia ficar muita gente desempregada. Então, o pior ainda estava por vir, né? É esse boato que tava tendo. Então, agora que foi liberado novamente, a expectativa é que venham realmente bastante pessoa, né? Pra dar um up nessa parte, ok? E, em média, né? Nesses últimos anos, né? Antes da pandemia, os turistas, eles, tudo, né? Em um ano, eles gastavam mais ou menos 4,8 trilhões de ienes aqui no Japão. Cada turista que vinha aqui no Japão gastava aproximadamente uma média. Tá claro que tem uns que gastam mais, outros menos. Mas, em média, um turista gastava 150 mil ienes aqui no Japão, né? Então, realmente é uma área que gera um... Tem um valor significativo na economia do Japão, né? Então, agora que foi liberada essa expectativa. Né? E você, né? Que também agora quer vir a trabalho, né? Agora tá... Foi liberado, tá mais fácil. Se você quiser também trazer o seu parente agora, né? Fica mais fácil, ok? Então, é... Vocês que estavam esperando, né? A notícia é que agora está aberto. E uma pergunta muito frequente aqui é sobre a elegibilidade, né? Muitas pessoas, né? Acham que a elegibilidade só começou a existir agora nesse período de pandemia. Desculpa, né? O vídeo cortou aqui. Bom, então, a elegibilidade, esse trâmite, né? Pra você pegar o visto aqui do Japão, ele já existia antes da pandemia. E, por exemplo, se você mora aqui no Japão e quer trazer o seu parente, né? A sua família, né? Do Brasil, né? Quer ajudar essa pessoa a vir aqui. Muitos casos, às vezes, é melhor você pegar a elegibilidade, né? Mas, pra saber a melhor opção do seu caso, isso aí é bom você fazer a consulta, né? Pra ver qual é a melhor opção, ok? Bom, o vídeo de hoje foi para falar sobre as viagens, sobre as fronteiras. Espero que você tenha gostado. Espero que foi útil pra vocês. Muito obrigada por assistir até o fim e até o próximo vídeo.